Você planejou para vir no culto, mas quem sabe hoje, durante o dia, você vai ter um desânimo, mas perto do lado do culto o Espírito Santo te convenceu e eles vão se descer aqui porque eles têm uma palavra para você ouvir, para você se renovar, porque eles têm algo grande para você entender, amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais para mim Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais para ti Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais para voltar Deus te chamou para viver coisas maiores Deus te chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais para mim Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais para mim Mas eu já fui tão longe, não dá mais para dar Mas eu já fui tão longe, não dá mais para voltar Deus te chamou para viver coisas maiores Deus me 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 chamou para viver coisas maiores Eu te chamei, para viver, coisas maiores. 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 Eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou a gente.